Cartas que fizeram história no meu time no FIFA Mobile. Primeiro vamos falar dessa carta do Marcelo, que era uma carta que eu gostava demais. A carta dele era de um SBC bem antigo, que era bem carinho na época. Poucos têm essa carta, eu tenho ela até hoje. Eu usei essa carta do Marcelo por séculos. No meu time, e você, tem essa carta do Marcelo? Outra foi a carta do Vinícius Juninho Netropa, que não pode ficar de lado. Vocês já sabem como essa carta foi histórica no meu time. O cara é foda, patroa. Essa carta do Ney foi uma que gostava pacas. Porque quando veio essa carta dele, as cartas dele ainda eram muito boas e bugadas. Mas hoje em dia, infelizmente, as cartas dele são bem paias. Também não podemos deixar de falar do Chiesa, que é outra carta de SBC. A carta dele era lisa demais. O chute da carta era perfeito. Sem dúvidas foi histórica demais no meu time. E vocês, tem alguma carta que também foi histórica no time de... Vocês... 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 Viu... Viu... Transcrição e Legendas Pedro Negri